Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez estamos aqui na minha conta secundária e eu vou tentar chegar na Arena da Selva com ela Porque eu sou bolado pra caramba galera Estamos com 2.587 troféus Vamos abrir aqui os nossos baús, vocês viram que nós temos ali Um baú de ouro, perdão E um baú gigante Vamos abrir aqui os baús de madeira que são mais Mais fáceis de abrir E também temos ali o baú da coroa que nós conseguimos completar galera O baú da coroa Vamos abrir aqui agora porque nós estamos bolados Vamos ver se sai alguma coisa interessante pra gente Porém não saiu nada que eu uso Nenhuma carta que eu uso atualmente Vamos abrir aqui esse baú de ouro E depois vamos abrir o baú gigante E eu queria pedir aquele super like pra vocês galera Nós estamos em nível 8 cara E vamos tentar chegar na Arena 9 Cara a gente deu uma melhorada bastante Desde que a gente começou a jogar Clash Royale Bom, 1346 de ouro Uma bruxa, bruxa é uma carta que eu uso Três mosqueteiras, 25, eu não usei ela ainda Por isso tanto que eu nem upei Espírito de gelo E só galera Eu tenho aqui um deck que eu montei Que eu vou tentar usar ele agora Que é esse deck aqui Não é o meu deck principal Mas eu vou tentar usar um deck de balão galera Com um dragão Esse aqui é meu deck principal Dragão não, baby dragon E esse aqui é o deck que eu vou usar agora Bolado pra caramba E eu espero que ele nos ajude A chegar na Arena da Selva Galera Beleza Vamos puxar aqui já uma batalha E vamos ver o que a gente consegue fazer daí Bom, pegamos o Legend Plus Plus do Bombs Boa sorte mano O cara é educado também Me deu boa sorte O cara é level 9 Nós estamos level 8 Aqui na Arena da Selva galera Eu tenho pego Na Arena da Selva não que eu estou chegando agora Mas na Arena Chegando na Arena da Selva Eu tenho pego Bastante adversário Level 9 E level 10 Vamos matar já aquela princesa Com flecha Espera não dar tanto trabalho Assim pra gente Cara E nosso combo vai ser o Baby Dragon Com balão Vamos ver se a gente consegue colocar isso Eu acho que vou colocar o balão Do lado esquerdo Mano Porque ele colocou um monte de tropa lá Então deixa o nosso balão sozinho Eu dou um zap aqui em cima de tudo E já Dá uma segurada boa O mago elétrico dele Nem chegou a encostar na nossa torre Vamos tomar esse dano Aqui do mago de gelo galera Ih cara Agora ferrou o bruto Bárbaro de elite Vamos colocar a horda de servos Em cima dele Vamos tomar aqui Um dano considerável Se ele tiver zap Vai ser princesa Carrega a flechinha Carrega Droga Vai matar nosso Mas a gente dá um dano lá em cima Também na torre dele Com a flecha E matamos a princesa Beleza A flecha eu acho que estava dando 90 de dano Ou 89 Não é bom Mas também não é ruim Temos que levar em conta Que nós somos level 8 Galera Level 8 E a gente está jogando na arena lendária Porque o cara Ele já está Na arena Segura aqui esse Ariete Mano A gente está jogando na arena da selva Porque o cara já está na arena da selva Ele está com 2600 troféus Nós estávamos com 2587 Mano Bom Vamos dar um dano considerável ali Vamos levar a torre Vamos levar a torre dele Vamos levar Levamos cara O mago elétrico não conseguiu Vamos colocar a mosqueteira Segurar o nosso combo Eu acho que esse mago elétrico Não vai conseguir levar a nossa torre Beleza Não conseguiu Vamos começar a formar o nosso ataque Agora pela direita Galera Baby dragon Para sempre dar o nosso Caraca não Horda Horda de servos Para segurar esse de barba de elite O baby dragon sozinho Não ia conseguir fazer nada Ele vai botar a princesa Sabia que ele ia botar a maldita princesa Flecha na cabeça dela Beleza Não conseguiu levar os nossos minions Galera O nosso minion vai levar esse mago de gelo Levou Ainda vai dar um hit na torre Ele gastou bola de fogo Mano Ele gastou bola de fogo No meu baby dragon Burrice Cara eu vou ignorar Aquele mago elétrico dele ali Eu vou simplesmente ignorar O mago elétrico dele Que eu vou formar O meu ataque aqui Pela direita Com mosqueteira Bruxa E vou colocar um balãozinho Galera Uau O cara já está dando Uau Beleza Beleza Vamos dar um zapo Para ajudar aqui a nossa bruxa Nosso balão vai chegar lá Tranquilo Nossa bruxa sobreviveu E eu acho que a gente vai dar um dano Muito forte Vamos levar a torre dele Galera Temos duas bruxas E nós vamos levar a torre do cara Simplesmente já era Já era Agora a gente só precisa segurar A gente só precisa segurar Mosqueteira Caso ele coloque os barros Colocou o Oriete Vai morrer para o nosso baby dragon E para a mosqueteira Morreu antes de chegar na nossa torre E dar aquele soco Já era Faltam dois segundos Bom jogo mano Bom jogo Para caramba Uau Conseguimos enfim Chegar na arena da selva Na nossa conta Nível 8 Galera Isso é Isso é Isso é Isso é um espetáculo Cara Isso é um espetáculo Eu vou trazer Mais um Vou gravar Vou jogar No caso Mais uma batalha aqui Chegamos na arena lendária Bolada pra caramba Temos bloqueado agora O Goblin com dardo E o Executor Mas nós precisamos de muitas caças De Executor ainda Para a gente colocar ele no nível bom Beleza Vamos para mais uma batalha aqui Pegamos o Enzo Do France Casual Beleza mano Boa sorte Enzo Nível 9 Olha galera Duas batalhas A gente pegando os caras Mais fortes do que a gente Nível 9 Beleza Ele começou com o Gigantossauro ali Eu vou fazer meu combo de Mosqueteira e Bruxa Para tentar dar uma segurada Se ele jogar tudo galera Pela direita Eu vou fazer igual eu fiz na outra hora E colocar o dragão pela esquerda O dragão não O balão pela esquerda Beleza A bola de fogo dele não leva a nossa Bruxa Nós vamos conseguir Caraca ele tem Mineiro ali Que vai dar uma fúria tremenda Mano O mineiro vai Não encosta Beleza Beleza galera Conseguimos segurar o gigante dele Sem deixar que o gigante dele Desse um hit na nossa torre Isso foi bom Isso foi bom Para caramba Tá agora eu não tenho jogadas Vou ter que jogar Cara Eu não sei se eu jogo o balão Se eu jogo a horda de servos Porque eu não tenho o que fazer Cara Vamos arriscar Vamos arriscar pela esquerda Vamos arriscar pela esquerda E vamos ver o que ele faz Beleza Segurar Essas barbas de elite dele Com a nossa Horda de servos Colocar a mosqueteira Para proteger O balão E dar o hit Nessas Nessas Arqueiras Ele vai tomar o hit Galera Ele vai tomar o hit Do balão E vai ficar tomando o hit Da mosqueteira Cara É provável que a gente leve Mais de metade da vida Dessa torre Ou se não A torre por completo Mano Nós vamos levar a torre do cara Levamos a torre do cara Mano A gente é bolado A gente é bolado Jogar contra nível 9 Sendo nível 8 É complicado galera É complicado Mas enfim Chegamos na arena da selva Tá Vamos começar agora Atacando a torre da direita Do cara Mano Ele colocou o gigantossauro Vamos colocar a nossa bruxa Recuada Para ir gerando O exerciozinho de esqueletos Se ela Acuada Sei lá 4 segundos Ou 5 segundos Ela gera tropazinhas De esqueletos Já tem 6 Mas ele conterou muito bem Com a valquíria Mano Conterou muito bem Com a valquíria Mas como é que tu vai segurar Meu balão com a valquíria E Ah Segurou Segurou com as arqueiras Mas as arqueiras vão morrer Beleza Beleza Conseguimos galera Conseguimos segurar a valquíria dele O gigante E os Cara ele tá jogando muito rápido Ele não tá pensando No que ele tá fazendo Tá fazendo burridade Tá fazendo burridade E Os bárbaros de elite dele Não vamos dar hit nenhum A torre vai matar tudo Bárbaros de elite Bruxa Para jogar o exerciozinho ali em cima Eu vou jogar o baby dragon Para matar essa horda E vou dar um zap aqui Só para garantir Que eles não vão encostar Na nossa torre Agora ele tá ferrado Agora ele tá ferrado Eu não joguei o balão Porque eu fiquei com Receio disso aí De ele acertar essa bola No nosso balão Agora não tem como Ele segurar esse nosso balão Porque ele não tem nada Que pegue voador Mano Ó Ele tá vindo pro ataque Ele tá vindo pro tudo ou nada Jogou o valquíria Jogou o lenhador O lenhador Vai dar muito hit aqui Vamos colocar Beleza Nós ganhamos Eu tinha esquecido Que eu tinha levado A torre da esquerda dele Galera Foi muito bom Foi muito bom mesmo Nós estamos com 6 mil 6 mil 2.649 Troféus Galera É o meu recorde De troféus Mano Nessa conta aqui Que é nível 8 Ela ainda falta 5 mil De experiência Pra ir pra nível 9 Vamos ver meu recorde É meu recorde mesmo Olha lá Meu recorde 2.649 Isso é muito bom Bom galera Esse nosso vídeo De Clash Royale Ele vai ficar por aqui Deixem aquele Muito, muito, muito Eu tô jogando aqui No celularzinho Por isso que a imagem Está diferente Do Do meu iPad No iPad ele já fica Naquela posição gordinha E aqui no celular Eu tô tendo que esticar ele um pouquinho Porque eu ainda não achei A configuração dele Pra deixar ele Uma coisa bacana E fazer um layout bonito Pra ele Por isso ele está um pouquinho esticado Mas danado Ficou Bem bacana E cara Eu acho que eu senti Que eu fiz uma evolução Muito grande Desde que eu comecei A jogar Clash Royale Até agora Essa minha conta Ela era a conta antiga Galera Ela estava nível 8 E eu estava com Mil e poucos troféus Mil e quatrocentos e cinquenta troféus E eu abandonei essa E comecei na outra conta Pra começar junto com vocês Uma conta do zero E essa aqui ficou parada Eu não conseguia Passar de mil e quatrocentos e cinquenta troféus Nessa conta nível 8 E agora eu tô com Dois mil e seiscentos e cinquenta troféus Tô com mais de mil e duzentos troféus a mais Do que eu tinha Quando eu não jogava Cara Eu aprendi bastante Nesses últimos tempos Com vocês Lendo aqui Os comentários de vocês E assistindo também Vídeos de outros youtubers Que jogam bem Flakes Cauê Molizane Essa galerinha aí toda Me ajudou bastante mesmo E eu acho que eu dei Não tô Nossa como vê Não tá profissional Mas também já não sou Aquele noobzão Do início Pessoal Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Obrigado a todos Que assistiram Se puderem Deixa aquele super like Que é muito importante E eu agradeço Muito a ajuda De todos vocês Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem